Fala aí pessoal, aqui é o Beno Xtreme, trazendo mais um vídeo de Gang Beast aqui no canal, bolado aqui com o Zé Xtreme. E aí galera? Ai, morreu! Não, Mafio! Tá aqui o Mafio, Diego, White, Milkshake, a galera toda. O cara, a miguinho dois me levou, só tem vocês quatro. Tem que pegar o verdinho. O verdinho, o verdinho, o verdinho. E o Swite, manda ele parar pra fora. Calma, calma, eu tô pegando. Ai, caraca. Meu Deus, o verde, o verde, o verde. Pega, pega, pega. Cadê ele? Onde você vai, rapaz? Os caras estão querendo fugir aí, mano. Pega ele. Ele é maldito, mano. Ela é chato. Não tem perigo não, eu vou acertar ele aqui, ó. Eu não tô vendo ele não. Ele caiu. Ô, louco. Ele caiu. Eu acho que ele caiu, mano. Não, acho que ele tá deitado. Por onde? Eu não tô conseguindo. Aí, 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 eu tô escondendo. Achou. Então ele? Aham. Cês tão vendo alguma coisa do outro lado? Aquele aqui, ó. Verdinho, macho. Ai, desmaiei. Pode salvar. Aí, boa. Ai. Vem, Diego. Vem, Diego. Eu tô com o suco. Também tão. Ai, Rafa. Oi. Aposto assim com o Diego. Eu vou tacar o furo na cabeça dele, mano. Eu não tô no jogo, eu não posso apostar. Eu tô tentando entrar. Eu também, tá. É muito difícil. De co... Ih, entra aí, entra aí, entra aí. Aposta, aposta. Ih. Quando eu ia apostar no Vênus, o Vênus não ganha. Ai, meu Deus. Foquem no Rory. Foquem no Rory. É, eu foquei. Eita. Eu me suicidei. Nossa. Ih, Jorge morreu. Jorge morreu. Nossa, eu levei. Ai, eu me pulei pra fora com uma besta. Eu me pulei pra fora com uma besta. Mano. O White caiu. Aí, joga o verdinho pra fora, mano. E o azul também. Volta aqui. O azul? O azul e o verde. Nossa senhora. O White caiu, o White caiu. Não, o White tá ali. O White ficou nem pra me ajudar, tá moscando. Ah, ele tá andando no meio. Igual o Vênus. Eu tô fazendo nada. Eu tô... Tá todo servado pra mim. Vai pra esquerda. Igual o Vênus. Vai pra esquerda. Agora vai socando, vai socando. Vai socando, vai socando aí. Fica batendo, vai trair. Fica socando, fica socando. Vai pro direito, White. Vai pro direito, White. Vai pro direito, White. Vai pro esquerda, esquerda. É o Morcão pra trás, White. Aí, boa. Aí. Que isso, capoeirista. Aí, desmaiou ele, White. Dá um bicudo, dá um bicudo, bicudo. Direito, direito, White. Direito e chuta. Só chutar, só chutar. Vai voltar. Caraca. Pra direita, pra esquerda. Agora pra direita, pra direita. Pra direita, pra baixo. Aí, aí. Desce, bate, bate. Pra cima, um pouquinho pra esquerda. Esquerda, esquerda. Esquerda, pra cima. Isso vai acabar não, mano. Só na esquerda, esquerda. Beleza. Depois do White ele ficado sobrevivendo. Deixa eu ver quem é. Vou lá, Adão. Eu vou nesse verdinho que ele ficou abusando do White da outra vez. Isso aí. É, vambora, vambora. O cara é bicudo na cara dele. A bicuda na cara dele. O Milkshake tá parado. Não, tô aqui, tô aqui. Beleza, beleza. Cuidado, cuidado. O White pega aqui. Não, não, não. É só nós que tão aqui? Vem pra cá, vem pra frente todo mundo. Vem pra frente. Não! Nossa, eu vou te salvar. Eu vou te salvar. Não, não, não. O Milkshake me deu um socão na cara. Foi eu chamar geral pra ele lá pra frente levantar as mãozinhas. O Rafa me jogou pra fora, maldito. O Beck me jogou pra fora, até travou a tela aqui. Vai, cadê? Cadê vocês? Mafio, vem cá me ajudar. Eu tô indo, tô indo, tô indo. Não, 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 não. Não, mate meu amigo. Puxa, puxa, puxa. Boa, Mafio. Joga, joga, joga. Joga, joga. Pula, 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 pula. Pula, pula, pula. Pula, pula. Pula de frente direita aqui. Tá todo mundo aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Tô tentando proteger o Veno. Ah, como é que eu vou desmaiado, mano? Vem, 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 Veno. Vem, vem, vem. Eu tô desmaiado, mano. Você acordou? Ah, não, velho. Ah, eu levantei. Eu tô convidindo com o azulzinho. Vai, Veno. Não vai, isso que eu seguro eles. Ah! Pra que que eu vou? Pra que que eu fui de vocês, mano? Mas era pra atravessar pra quê? Pra tirar a thumb, pô. Vai ficar dando junto igual o cocodilho. Ai, meu Deus. Não, 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 não. What the fuck? Ah, tiraram. Não! Se mata agora. Deixa eu ajudar uma puta. Vai, Rafa. Vai, Rafa. Pula pra lá e joga se perdi pro esgoto. Calma aí, calma aí, calma aí. Ai, não! Cuidado! Pula aí, Rafa. Rafa, pressiona o de corrida. Vai lá no canto. Pressiona o que você pula, tá ligado? Ai! Ui, ui. Ó, ó. Agora joga o outro braço pro outro lado. Pula, pula, pula agora. Não vai dar não, mano. Pula. Caraca. Não deu. Beleza, beleza. Cheguei, cheguei, cheguei. Com a mãozinha pra cima. Aqui, aqui. Aqui na frente, aqui na frente. Sem empurrar, sem empurrar. Só com a mãozinha. Ah, meu Deus, caiu! Não! Não, sim. Tá indo embaixo. Tem um paquinho. Beleza, vamos tapar no bugado agora. Olha o vermelhinho lá atrás também. Julian. O vermelhinho é Julian. O que tá acontecendo? Calma, 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 calma. Calma, Cortez, calma. Calma, calma. Calma, calma. Ai, maldito. Meu Deus, de novo o vermelhinho. Olha lá o verdinho correndo lá pras escadas, galera. Sai, sai, sai. Calma, calma. Calma, calma. Vamos pegar ele, vamos levar ele agora pra lá. Vem cá, White. Ah, Rafa! Fica aí. Me segura. Me segura. Me segura. Ô, verdinho aqui, maldito! Pulou. Pega ele, pega ele, meu. 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 Pega ele, pega ele. Nossa senhora. Me lembro. Tuts, 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 cara. Hoje eu fico com ela. Pensando em você. Socorro! Sou eu! Tô lá e tomando um pato aquele vídeo. É o pena, White. Os caras fazendo uma cena de filme romântico ali. Pegou a cabeçada dele, velho. Pega ele, meu. Pega ele, meu. Só sobrou White. Vem no verdinho, vem no verdinho. O White tá inconsciente. Quando ele levantar, ele te ajuda. Ah, meu travou! Não! Corre, corre, corre. Pega pra esquerda, bate pra esquerda. Mas deu, já deu, já deu. Valeu, galera. Nosso vídeo vai ficar por aqui. Valeu, as cabeças que participaram. Vai ficar com aquela congelada. Um grande abraço. Fiquem bem.